Aqui em festa, a gente estamos recebendo um grande amigo aqui, parente meu também, sobrinho meu, vindo lá de Avaré, um grande violeiro, é o Lauli da Viola, quem não conhece o Lauli da Viola? Olá, Lauli, muito bem-vindo. Obrigado. Vamos fazer uma moda então, né? Vamos tentar, né? Faz tempo que a gente não vem na internet, né? Vamos mostrar alguma coisa aqui, né? Vamos tentar aquela música que o senhor gravou o Paulo com a noite? Vamos lá. Cansado de tanto esperar a felicidade Sair na sua rua, o mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade E que ela existe para todos, menos para mim Os amores que eu tive na vida, todos me deixaram Joramentos e mais julgamentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E que os beijos, os beijos, agora só de curtação E que os beijos, os beijos, agora só de curtação E que os beijos, os beijos, agora só de curtação E que os beijos, agora só de curtação E que os beijos, agora só de curtação Em vão Somente as três lembranças Comigo ficaram E os beijos Fingidos agora Só recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança De nada pra levar Comigo O dia é meu companheiro Clarei no farinho Tão toda noite Adoreço chorando Sozinho Amor Amor